E ainda nesse cenário internacional, em 2024, acontecem as eleições presidenciais nos Estados Unidos. E a corrida eleitoral já começou, o Partido Republicano começou as prévias para a escolha do candidato. Donald Trump venceu a segunda prévia e teve 10 pontos de vantagem em relação à adversária Nick Haley. E para a gente entender melhor esse cenário eleitoral nos Estados Unidos, conversamos agora com o doutor em Direito Internacional, Eduardo Saldanha. Eduardo, muito boa tarde para você, obrigada pela participação aqui conosco. E eu já vou para a minha primeira pergunta, né? A gente vê aí Trump já largando com uma boa vantagem nas prévias em Iowa, também em New Hampshire, na preferência do eleitorado até para afirmar seu domínio total sobre o Partido Republicano. Isso já pode definir, já é um resultado do que a gente pode prever para as próximas prévias e também sobre a sobrevivência dos outros candidatos? Mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Soraya, é sempre um prazer. Soraya, na verdade, as prévias republicanas, elas têm dado o tom de como serão e como será a superterça. Superterça é quando, em março, serão escolhidos realmente quem serão os candidatos à presidência dos Estados Unidos. Depois da desistência de DeSantis, existe um conflito dentro do Partido Republicano. Um conflito entre um candidato que é absolutamente conservador e deixa isso sempre claro nos seus discursos, que é Donald Trump, e a Nick Haley, que é dentro do Partido Republicano, guardadas as devidas proporções do progressismo dentro do Partido Republicano, Nick Haley, ela tem um discurso um pouco mais progressista, tentando trazer aqueles que não gostam muito do tom aplicado por Donald Trump. Entretanto, estas prévias já têm dado uma indicação muito grande que, depois da desistência de DeSantis, quem ganha e quem sai com maior vantagem é, sim, Donald Trump. Do lado democrata, não há muita dúvida, né? Joe Biden será reconduzido à posição de, mais uma vez, candidato à presidência dos Estados Unidos, tentando a sua reeleição. Aproveitando que você citou, né, no último domingo, portanto, a gente teve o governador da Flórida, então, desistindo, né, da corrida eleitoral, a gente pode esperar mais desistências, então, nessa disputa, ou de fato ainda é cedo para dizer isso? E aí você comentando também dessa superterça que acontece no dia 5 de março, né, só a partir depois dela é que a gente vai ter um cenário mais claro de quem vai, de fato, ficar até o final. É, nesse momento não há mais uma grande possibilidade de desistências. Nick Haley participará, sim, da superterça, né, pode haver do lado democrata, porque a recondução de Joe Biden é algo bastante óbvio, mas do lado republicano é bem possível que Nick Haley continue nesta briga até a superterça, quando teremos, assim, a definição de quem será o candidato do Partido Republicano. Mesmo porque é preciso que esta disputa dentro do Partido Republicano aconteça, porque é mais um palanque eleitoral para que o próprio Partido Republicano mostre que dentro do partido nós não temos uma ala extremamente conservadora há dentre os republicanos, um setor que também vai ajudar a governar caso Trump seja eleito, que tem ideias um pouco mais progressistas. Falando agora mais de Nick Haley, que praticamente já se mostra como a principal concorrente de Donald Trump, né, ela prometeu este final de semana permanecer, então, a corrida à Casa Branca, né, nas primárias na Carolina do Sul, que devem acontecer no dia 24 de fevereiro. Essa deve ser, de fato, a última chance da ex-governadora derrotar Trump dentro dessas prévias do Partido Republicano? Exatamente. O Soraya Nick Haley, nos seus 52 anos, ainda tem muito tempo político pela frente. É uma candidata que fez parte do governo Trump, não podemos esquecer disso, e sempre com um discurso um pouco mais moderado, se comparado a Donald Trump. O que traria, aí sim, traria junto dela um eleitorado que é aquele rebanho desgarrado de Donald Trump, que não concordam muito com essas ideias extremamente agressivas e conservadoras. Mas não vamos nos enganar, Haley continuará na disputa, porém, ela continua sendo republicana. O centro das ideias, a base ideológica de Trump e de Nick Haley, continua sendo exatamente a mesma quando se trata de governança, ou seja, é um governo que propõe uma intervenção internacional mais forte, uma política externa forte, uma intervenção muito grande no comércio internacional, em termos de protecionismo, e também uma redução na carga de tributos internos. Portanto, toda aquela base, tanto econômica quanto de política externa, não muda com o Nick Haley e não muda com o Donald Trump em termos de candidatos republicanos. O ex-presidente Donald Trump, inclusive, tem tentado intimidar a candidata a desistir. Você não acredita que os resultados das prévias podem, de alguma forma, intimidar Nick Haley para que ela desista, então? Porque, segundo ela, ela vai permanecer, de fato, na corrida Casa Branca até o final. Soraya, não existe político que não queira um bom palanque. Não existe político que não queira estar aos olhos do público para apresentar as suas ideias. Nick Haley, como uma política bastante nova, ela não perderá a oportunidade de falar para a nação, mesmo porque ela tem aspirações futuras muito grandes. Portanto, é muito difícil que ela venha a desistir neste momento, em nome de uma candidatura de Donald Trump. Obviamente, o Partido Republicano sempre teve uma tradição, que após as prévias, após escolhidos e, principalmente, após a superterça, há uma união partidária muito maior em nome de um candidato, a fim sempre de derrotar os democratas. Agora, o resultado também dessas prévias tem um outro lado, em relação aos grandes doadores que começam a canalizar ali seus recursos, os dinheiros em quem vão investindo, quem vai ganhando, passando na frente. Dinheiro para quem tem capacidade de ganhar. Até queria que você explicasse um pouco melhor, porque aqui no Brasil a gente não tem uma visão tão clara em relação a essas doações, mas a importância também desses milionários de colocar dinheiro nessas campanhas, acredito que seja essencial para a sobrevida desses candidatos. O financiamento de campanha privado nos Estados Unidos é algo legal, mesmo porque, após as eleições e depois de um candidato eleito, ou seja, que ele seja o presidente dos Estados Unidos, existe uma participação muito grande dos chamados lobistas em Washington. Estes lobistas circulam livremente pelo Congresso, circulam livremente pela Casa Branca. São estes lobistas que estão lá para defender políticas públicas em nome das suas empresas, dos seus grupos de pressão e também dos seus partidos políticos. Esses grandes doadores são responsáveis por grande parte desses lobistas que estão todos os dias batendo às portas da Casa Branca, que estão circulando pelos corredores do Congresso. Então, nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, o lobby político é algo regulamentado, possível e legal, assim como o investimento. Não diria um investimento, mas doações vultuosas de campanha por instituições privadas. Para dar um exemplo, instituições muito renomadas no mundo, como a Universidade de Harvard, costumam ser grandes doadores de campanha nos Estados Unidos, quando se trata da presidência nos Estados Unidos. Professor, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, o senhor teria algum palpite do resultado dessas eleições, que ainda tem um chão pela frente, né? Muita coisa pode acontecer até lá. Soraya, o grande fiel da balança no Partido Republicano era o Ron DeSantis. Ron DeSantis, que fez um governo da Flórida exemplar, isso falando sob o ponto de vista dos conservadores, ou seja, o eleitorado da Flórida. Portanto, quando Ron DeSantis desiste desta candidatura, muitos daqueles eleitores que apoiavam fervorosamente, devido a este trabalho que ele realizou na Flórida, eles estão migrando para Donald Trump. É bem possível que o vencedor das prévias nos Estados Unidos seja realmente Donald Trump. Donald Trump agora tem que buscar aqueles colégios eleitorais que ele perdeu. Dito isso, Califórnia, onde ele tem travado um discurso muito forte, muito conservador, conservador demais para as mentes californianas que sempre estão ao lado dos democratas. Portanto, quando Donald Trump confirmar a sua candidatura, ele vai correr atrás desses votos perdidos nesses estados-chave. Lembrando que muitas vezes o presidente eleito dos Estados Unidos não é aquele que tem o maior número de votos totais, mas sim aquele que ganha em mais colégios eleitorais. Sobre o cenário eleitoral nos Estados Unidos, conversamos com o doutor em Direito Internacional, Eduardo Saldanha. Mais uma vez, professor, obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma boa tarde, um excelente comecinho de semana. Boa tarde, Soraya. Obrigado. Tchau.